Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês referente a um defeito simples que acontece muito na bordadeira da Brother PE810 que você pode evitar que esse defeito aconteça. Com um simples cuidado com a máquina, você vai evitar um desgaste de uma peça que você vai pagar mais de R$ 100,00 devido ao mau uso do equipamento. Então vamos lá, bora para o vídeo. Essa máquina está fazendo muito barulho. O cliente reclamou que a máquina está fazendo muito barulho e também que a máquina está arrebentando e desfiando bastante a linha. Um dos motivos desse equipamento fazer muito barulho é uma falta de uma manutenção preventiva, que ela deve ser feita pelo próprio cliente. O usuário da máquina tem que fazer a manutenção preventiva. E o que eu vou mostrar para vocês agora é o desgaste de uma peça que essa peça já não tem o que fazer. Vai ter que ser feita a substituição dela. Mas se você parar a sua máquina cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, para tomar esse cuidado, você vai evitar ter que substituir essa peça tão cedo. Vamos lá. Eu vou desligar a máquina por motivo de segurança. Sempre que você for mexer, mexa com ela desligada. Vou remover a unidade de bordado. Vou desconectar o cabo aqui, até para me virar ela para vocês verem melhor. E a peça que está fazendo muito barulho nessa máquina é esta aqui. É o pé calcador da máquina. O que está acontecendo com ele? Se vocês olharem, ele está com jogo. Ele acabou abrindo na folga. Olha que grande a folga. Vou mexer ele com a mão aqui para vocês verem. Ele não pode ter essa folga lateral, para frente, para trás e para os lados. Ele pode ter somente esse jogo para cima e para baixo. Quando a máquina trabalha, ele tem que fazer o movimento de subir e descer. E o porquê que esse defeito acontece? A máquina vai trabalhando em alta velocidade e aqui atrás, vou mostrar para vocês a parte de trás da máquina. Aqui foi até colocado uma graxinha agora para ver como é que ele ia se comportar. Essa pecinha fica fixa. Essa barrinha fica fixa e aqui fica subindo e descendo o tempo todo. Vou baixar a agulha. E a máquina faz esse movimento para cada ponto. Então, às vezes, você bota um bordado ali na tela da sua máquina. O bordado tem 3 mil pontos, 5 mil pontos, 20 mil pontos. Cada ponto é uma vez que essa peça vai subir e descer. Eu vou até tirar ela do local aqui, para mostrar para vocês melhor. Se você tirar ela, você não vai perder nenhuma regulagem e nem nada. Aqui eu já estou com o pezinho na mão. Ele faz isso aqui. Se o teu bordado tiver 5 mil pontos, ela vai fazer 5 mil vezes isso aqui. E ela acaba abrindo um desgaste. Agora ela está com um pouquinho de graxa que eu coloquei para simular para vocês uma limpeza. Pega um papel higiênico mesmo. Não precisa de nada muito especial. Pega um papel higiênico, um tecidinho, um retalhinho que você tenha. E limpe ele. Ele vai estar bem preto, tá? Vai sair bastante sujeira escura. Então, você vai limpar ele bem. Nessa sua manutenção preventiva que você vai fazer aí na sua casa. Limpa ele bem limpinho. E você pode fazer o quê? Com ele bem limpinho, uma gotinha de óleo. Aqui, ó. Movimenta ele e coloca uma gotinha aqui. Movimenta ele e coloca aqui, ó. Vai movimentando. E fica movimentando ele com a mão um pouquinho. Se ele estiver bem sujo, mesmo depois de você lubrificar, você vem, limpa ele novamente. Porque o próprio óleo lubrificante vai te ajudar a tirar o excesso da sujeira. Porque às vezes ele está tão sujo, com o começo até de desgaste de metal, que o óleo, toda vez que você colocar, o óleo vai sair com sujeira. Então, você vai fazendo esse processo até você limpar totalmente a peça, tá? Depois da peça limpa, duas vezes, três vezes, quantas vezes for necessário. Você vai vir aqui, vai botar uma gota aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, tá? Coloca as gotinhas, faz o movimento. Você vai notar até que ele vai ficar mais silencioso. E você vai voltar com ele para a sua bordadeira. E aqui, ó. Onde que ele abre o desgaste? Vamos ver se eu consigo pegar na câmera para vocês. Aqui, ó. Lá, ó. Vou segurar fixo aqui, ó. Olha lá quanto ele mexe, ó. Deixa eu ver se a câmera pega. Ele já abriu ali, ó. Então, como ele já abriu esse desgaste, essa peça tem duas opções. Ou o cliente vai ficar já com o desgaste, nem o lubrificante não vai segurar mais aqui, porque o espaçamento que abriu ali no metal é grande. Então, o lubrificante vai embora bem rápido ou substituir a peça. Se você tiver com o seu bem gasto, no extremo do gasto já, você vai ver que aqui ele começa a pegar até uns machucadinhos de bater a agulha. Porque ele vai estar com tanta folga que ele mexe e às vezes ele dá na agulha. Esse aqui já tem umas marquinhas ali, ó. Vamos ver se a câmera pega. Acho que não pega. É difícil de... É a capa que não mostra. Mas ele já está com algumas ranhuras ali de machucado de agulha. Essas ranhuras de machucado de agulha é porque a agulha bateu. Então, a máquina vai começar a quebrar a agulha. As rebarbinhas, depois de quebrar a primeira das agulhas aqui, vai começar a ajudar a desfiar a linha até arrebentar. Tá? Então, se você deixar a sua máquina ir até o ponto de abrir esse espaçamento, você vai acabar perdendo a peça. É uma peça que hoje ela custa no mercado aí na casa dos 100 a 120 reais. Que você só vai trocar se você não cuidar dela. Se você não fizer uma manutençãozinha preventiva nele, tá? Coloquei no local. Apertei novamente. E estaria pronto se eu tivesse só feito uma limpeza. Essa aqui a gente já vai substituir por uma nova. Esse nível de desgaste já é o suficiente para nós termos que trocar essa peça. Então, pessoal, já fiz a substituição da peça. A máquina já está bordando perfeitamente. E o barulho, para vocês tentarem identificar se a máquina de vocês já está com esse tipo de problema. A primeira situação é você fazer o movimento, né? De ver se ele está com o espaçamento. E o segundo teste é vocês escutarem esse barulho durante o trabalho da máquina, ó. Ó, esse é um pezinho que já está com desgaste. E ele está muito seco, ó. Então, essa peça já vai ser descartada. Vocês conseguem escutar esse barulho? Tipo um assovio? Esse é o barulho que não pode ter. E aqui é uma peça que está devidamente lubrificada. Devidamente lubrificada, ó. Esse é o barulho. E uma que não está lubrificada. Então, essa peça não lubrificada vai dar desgaste. Vai comer material aqui e você vai ter que substituir. Ó. Peça não lubrificada e peça lubrificada. Então, é muito importante você fazer essa preventiva na sua casa mesmo, tá? Isso não vai resolver os problemas restantes do equipamento, né? Não vai ser porque você fez uma limpeza e lubrificou o pezinho que você vai deixar de fazer a sua preventiva na assistência técnica de sua confiança ou com o seu mecânico de confiança, tá? Esse é só uma dica que você pode fazer para evitar quando chegar lá ter mais uma peça para trocar. Já tem todo o desgaste normal do equipamento. E daí, se você chegar lá com o pezinho nesse estado, o técnico já vai ter que substituir mais essa peça. Então, é só para você, quando levar a máquina para assistência, ter uma peça a menos para substituir, né pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.